O Cid, boa noite, tudo bem? A rua Tangânica... Ah, não, isso aqui... Isso aqui não é Tangânica, não. Isso aqui é na zona leste da cidade, essa imagem aí, hein? É na zona leste ali, bem próxima à rua Bolívia. Os caras simplesmente, ó, vão pegando o lixo e vão... Que troço que é isso? Rapaz, que doidura. Eu não consegui entender isso aqui, ó. Mandaram essa imagem pra nós aqui, pedi pra gente colocar no ar aqui, não consigo definir de verdade o que é esse... É lixo, é sofá largado? Ah, pai do céu, hein? Não dá pra ver isso aí, não, né? Mas o povo não gostou disso, não, hein? O povo tá mostrando aqui pra nós, hein? Outra imagem, por favor, aqui. Da rua Tangânica, né? Essa aqui, ó. O Banho de Sousa, tudo bem, Cid? Rua Tangânica está abandonada faz tempo, né? Uma vergonha no Jardim Nova Olinda, na zona oeste. Zona oeste e a zona norte da cidade já, né? Tá abandonada aquele lugar e o povo tá reclamando também. Ó o mato, sai ali uma linha feia. Ó o ponto de ônibus, ó. Não, para, para, para. Se der ponto de ônibus, né? Quem que pega o ônibus ali, dinossauro? Porque o cidadão de, cidadão não vai conseguir pegar um ônibus daquele jeito ali. Isso é a rua Tangânica, a zona norte da cidade, a zona norte e a zona oeste, gente. Providências aí, pessoal. Atenção, CMTU. Vamos dar um jeito desse lugar. A gente vai mostrar, hein? Outro espaço aqui também pra gente, pra gente mostrar pra você aqui, ó. Tá chegando. Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, na zona sul, no conjunto Cafézal. Olha o mato. Olha o jeito que tá abandonado esse lugar aí. Meu Deus do céu. A cidade tá perdida no mato. Meu rapaz do céu. 996143387. Eu vou mostrar e vou buscar uma solução. Então, essas pessoas que mandaram pra mim, vão me avisando no decorrer da semana pra prefeitura ir lá e resolver o problema. Porque eu vou cobrar. Acabou. Chega. Eu vou cobrar. Eu vou mostrar todo dia aqui. Meu telefone particular é esse aí, ó. Pode mandar pra mim. 996143387. Eu vou mostrar pra vocês.